Aleluia, Glória a Deus, é uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, inspirado no campo de Deus, adorando e levando esse versículo poderoso, Nosso Senhor, eu queria convidar você para ficar de pé. O irmão disse assim que vem para a Deus, e nós estamos aqui para isso, foi para isso que Ele nos formou, foi para isso que Ele nos criou, para sermos verdamenta para nós, sermos os meus filhos. Aleluia, Senhor, Deus, nós estamos aqui como ministros da Câmara, Pai, e estamos aqui amadestendo os meus chamados, e estamos aqui para ministrar todo o demônio. Nós nos dedicamos nessa hora, nós nos dedicamos, Senhor, para fazer parte dessa agora, para fazer parte dessa agora. Eu vou começar. Eu vou começar. Amém. 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 Existem as divinas que tu fazes, que não tem as provas, podem do teu adorador, nessas transmissões. Adorado é o Cristo, adorado é o Cristo, nada pode ir do lado da dor. Adorado é o Cristo, adorado é o Cristo, nada pode ir do lado da dor. Adorado é o Cristo, adorado é o Cristo, adorado é o Cristo. Adorado é o Cristo, adorado é o Cristo, adorado é o Cristo. Senhor! Nesta noite o Senhor tem chamado Os soldados querem a batalha Nesta noite o Senhor tem chamado O grande exército querem Aqui no meio A soldados fora da sua posição Aquele meio A pessoa tem deixado o chamado de lado E tocaram o seu chamado Mas nesta noite O Senhor te chama A assumir a tua professora A escala em mente verdade A não ser doente A ser rebelde A ser forte 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 Alegria de toda terra, toda terra, grande, é o Senhor, nós temos a glória, que nos ajude, e 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 a gl Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.